Boa noite, estou aqui para apresentar a Nui Social, uma grande empresa multinacional que traz para você a oportunidade de diversificar os seus investimentos por meio de criptomoedas. Meu nome é Elane Mello, tenho 47 anos, moro em Brasília e no ano de 2019 eu tive o prazer de conhecer a Nui pessoalmente. Estive na sede da empresa, onde conheci toda a tecnologia envolvida e os projetos futuros que estavam chegando no Brasil. A Nui Social é uma empresa com sede no estado de Utah, numa cidade chamada Lehigh, próxima a Salt Lake City. Ela iniciou suas atividades como uma startup comercial e na sequência ela desenvolveu as suas próprias blockchains. Hoje no mundo existem 20 blockchains atuantes e a Nui é detentora de 3 blockchains. Três dessas tecnologias da Nui hoje são implantadas no mundo e oferecidas como serviços para diversas empresas. Quando a gente fala de Nui, a gente não pode deixar de falar de tecnologia blockchain, afinal a empresa nasce com essa proposta de expandir o seu mercado em território mundial. Hoje a Nui está presente em 114 países, conta com mais de 380 mil afiliados, possui mais de 13 mil horas de trader. É uma empresa que conta com excelência, diversificação, liberdade, transparência, segurança, profissionalismo e uma grande experiência do seu corporativo. O atual CEO da Nui se chama Darren Olaian, um renomado homem de mercado que sempre foi vanguardista e desenvolveu diversas startups comerciais ligadas à tecnologia. O negócio principal da Nui é a guarda da criptomoeda, a arbitragem, por meio de diversos profissionais altamente qualificados e de uma grande inteligência artificial que proporciona excelentes resultados nas carteiras dos seus clientes. A Nui é irmã de uma empresa chamada Symmetry. A Symmetry é uma empresa também de posse. O dono da Symmetry é o CEO da Nui, Darren Olaian. Por meio da Symmetry, os contratos com as suas blockchains são comercializados no mundo. A Symmetry é uma empresa que conta com algumas tecnologias vanguardistas, dentre as quais se destacam a sua blockchain e outros produtos que entrarão no mercado nos próximos meses. Esse QR Code na tela vai direcionar você para mais informações sobre a Symmetry. A Nui é uma empresa irmã da Symmetry. É por meio da Nui que os contratos da Symmetry são comercializados no mundo. E se você deseja adquirir um produto da Nui, seja muito bem-vindo. Aqui nós temos um QR Code que você vai poder aproximar a câmera do celular e ter mais informações sobre a empresa. Falando um pouco mais sobre a Symmetry, a Symmetry é uma empresa que traz também a tecnologia por meio da sua criptomoeda Kala. Existe uma blockchain, uma das blockchains da Symmetry é a blockchain da Kala. Essa é uma criptomoeda nova, porém uma criptomoeda que já está em duas exchanges internacionais, a Probit e a Whitebit. A Symmetry possui como seguradora a CoinCover. A CoinCover é uma das maiores seguradoras em cibersegurança do mundo. Ela faz toda a segurança, ela cobre todas as carteiras da Symmetry. Uma vez você adquirindo um pacote da Nui, o seu produto será direcionado para uma wallet da Kala, por sua vez ligada à Symmetry. E a Symmetry possui o seguro CoinCover. Além disso, todas as transações também são respaldadas por um banco digital chamado BitGo. A partir do momento em que você adere, faz adesão a um produto da Nui, esse produto vai para o BitGo dentro de uma carteira da Symmetry Kala Wallet. Além disso, a Symmetry conta com a plataforma da Clear Ledger. É uma tecnologia blockchain. A Clear Ledger, ela traz toda a transparência e agilidade nas transações, validação do contrato e pagamento dos seus clientes. Todos os QR Codes aqui abaixo irão direcionar vocês para mais informações sobre toda essa estrutura e sobre as empresas. Agora vamos falar sobre os produtos da Nui. Certamente alguém indicou você para assistir esse vídeo e a sua grande curiosidade deve ser como adquirir um produto da Nui de forma segura, entender quais são as vantagens de estar nessa empresa e quais são as vantagens de consumir um dos produtos da Nui. A Nui é uma empresa autorizada para vendas diretas dos seus produtos digitais. E ela hoje disponibiliza dois produtos para comercialização mundial. O primeiro é um contrato de custódia, onde você pode adquirir a criptomoeda Bitcoin ou Litecoin e escolher um desses produtos do contrato de custódia. Esses são contratos que ao você acioná-los, a empresa vai guardar a sua criptomoeda, vai fazer a custódia da sua criptomoeda. Ela irá imediatamente acionar a sua equipe de traders e irá acionar toda a sua inteligência artificial para fazer com que o seu contrato traga resultados positivos. O contrato, chamamos de contrato número um, contrato de custódia. O contrato número dois é um contrato de aluguel de criptomoedas. Da mesma forma em que você ativa o contrato de custódia com criptomoedas, você também poderá ativar o seu contrato de aluguel por meio da criptomoeda Bitcoin ou Litecoin. A empresa vai devolver para vocês todos os resultados desse contrato na criptomoeda Bitcoin. Vamos falar mais sobre o contrato um, contrato de custódia da NOI. Achei interessante, conheci a empresa, vi a sua licença no governo de Utah para comercializar os seus produtos, vi toda a sua estrutura de segurança, entendi que se trata de uma empresa séria e quero adquirir um contrato de custódia. Esse contrato vai iniciar com 300 dólares. Se você tiver 300 dólares em frações de Bitcoin, você pode adquirir o contrato de custódia. A partir de 300 dólares, além disso, existem contratos de 500, de mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, até 20 mil dólares. O cliente fica livre para escolher o contrato que for mais confortável para a sua situação financeira. A partir daí, a NOI vai entender que ela poderá acionar a sua inteligência artificial e todos os seus profissionais para fazer com que esse seu contrato entre nas piscinas de operações e tragam os melhores resultados possíveis. É um contrato que vai durar 12 meses. Durante 12 meses, o afiliado, o cliente, vai receber o resultado dos contratos gerados de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo, todo o resultado desses contratos, eles ficam para a NOI. É um contrato que permite que você faça retiradas semanais, fazendo saques. Uma vez você aderindo a qualquer um dos produtos da NOI, você terá um escritório virtual, onde no escritório virtual você poderá fazer essas transações. E como adquirir criptomoeda? O nosso conselho é que você adquira criptomoeda de forma legal, fazendo cadastro em corretoras, de preferência corretoras que sejam corretoras nacionais e que sejam ligadas ao governo federal brasileiro. Assim fazendo, você poderá declarar na sua informação de renda ao final do ano, no caso, no ano seguinte, correspondendo ao ano anterior. Assim como você faz essa informação dos seus extratos bancários, o nosso conselho e orientação é que você faça o mesmo com as suas criptomoedas e com o resultado dos seus contratos. Quem convidou você vai poder lhe orientar mais sobre isso. Consulte a pessoa que te convidou. Ela estará apta a fazer todas essas explicações para você. Enfim, as retiradas são semanais. Todas as segundas-feiras, os saques são creditados nas contas dos clientes, daqueles que solicitam. São creditados noturno, noturno. Não existe um horário certo, mas noturno, noturno. Essas retiradas, elas só acontecem se você fizer a solicitação. Caso você não faça, o resultado do seu produto, ele fica pareado ao dólar dentro do seu escritório virtual e não existe a geração de juros compostos. A empresa não trabalha com juros compostos. Apenas o cliente adquire produtos e ele, sim, por meio da aquisição dos seus produtos e o produto estando ativado, poderá adquirir novos produtos e novos pacotes. Agora, vamos continuar falando a mais alguns detalhes sobre o contrato de custódia. Esse saque só pode ser realizado se você tiver um limite superior a 25 dólares disponíveis. E, ao final de 12 meses, a empresa devolve 80% do capital aportado. Durante 12 meses, você vai receber a rentabilidade, o resultado dos seus pacotes, do resultado da custódia, do trabalho da empresa. E, após 12 meses, 80% é acreditado no seu escritório. Nós chamamos de VO. Para todas as retiradas que você fizer na empresa, existe uma taxa de 5%. Esse é um contrato muito interessante, porque o cliente pode fazer parte da atuação do contrato no mercado. De qual forma? Quando você adquire esse contrato, você pode escolher modalidades de desempenho. Então, você pode dizer para a empresa se você quer esse contrato no baixo risco, no médio risco ou no alto risco. E você pode alterar isso semanalmente dentro do seu escritório virtual. Aqui, o cliente fica 100% livre para fazer com que o seu contrato entre no mercado da forma em que ele achar melhor. Caso você não queira fazer essas autorizações, essas alterações, você pode manter o estilo do seu contrato até o final dele. O contrato 2, o produto 2, é chamado de contrato de aluguel de criptomoeda. É um contrato de aluguel NUI. Esse é um produto bastante específico. É um produto no qual a empresa recebe a sua criptomoeda e trabalha ela no mercado da melhor forma em que eles acharem, da forma mais adequada. Não necessariamente só com o trader de criptomoedas, mas também com o trading de criptomoedas, mas também podendo investir nas ATMs e em todas as outras estruturas que a Symmetri carrega. Esse contrato, ele é um contrato que tem algumas diferenças do contrato número 1. Primeiro, que a partida dele é de mil dólares. São mil dólares. Você só pode entrar no contrato de locação a partir de contratos de mil dólares. Porém, os contratos de mil dólares e três mil dólares, eles trazem um pagamento de 3%, a partir de 3% mensal de retorno de aluguel da sua criptomoeda. A empresa pode ganhar mais do que isso e pode até pagar mais do que isso. Porém, a partida são 3%. De mil a 3 mil dólares são 3%. A partir de 3 mil dólares, nós temos contratos de 5 mil dólares, 10 mil dólares, 20 mil dólares, 50 mil dólares e em diante. A partir daí, a empresa entende que ela tem condições de pagar uma alocação maior e eles pagam 5% a partir de 5% de resultado mensal. É muito importante frisar que a empresa não tem o valor fixo. Aqui, no caso, o contrato de aluguel é a partir de 3% ou 5%. Diferenças desse contrato para o contrato anterior é que nesse contrato, no final dos 12 meses, ao final dos 12 meses, a empresa devolve 100% do capital aportado, porque ele não é um contrato de custódia, ele é um contrato de aluguel. E sendo se tratando de aluguel, o bem, no caso, o ativo, tem que ser devolvido na sua integralidade. Aqui também tem uma diferença do contrato anterior, é que o saque é mensal, o cliente só saca uma vez por mês. Não existem resultados do desempenho diário das piscinas de operações. Apenas após 30 dias de contrato ativo, você recebe o pagamento do seu aluguel. Da mesma forma em que a ativação do pacote vai em criptomoeda, em bitcoin, ela volta em bitcoin. E se você tiver, obviamente, cadastrado em uma corretora brasileira, o retorno dessas frações de bitcoin podem ser transformados em reais e creditados na sua conta corrente de forma instantânea. Porém, esses comandos de transformação do bitcoin para reais, ele deve ser feito pelo cliente, com o auxílio, se você quiser, da pessoa que lhe convidou para conhecer os produtos da Nui. Enfim, quem está por trás de tudo isso é o Darren O'Lean, o fundador da Nui. Em primeiro lugar, um homem de família, é um mormon que reside, ele é americano, a empresa é americana, ele tem licença americana, é um homem que circula o mundo inteiro fazendo negócios com a sua empresa e com as suas outras empresas, que eu me refiro à sua empresa, a Nui, a Symmetry, e as suas outras empresas. É um homem que trabalhou em diversas startups comerciais, participou de grandes comitês, inclusive participou de um evento chamado Elev8, é o maior evento em tecnologia blockchain do mundo, como palestrante. Esse ano fará mais algumas palestras, incluindo o Vale do Silício, já foi divulgado para a gente, e logo vocês saberão, em um grande evento de tecnologia. E ele trouxe esse projeto para o mundo já há sete anos. A Nui é uma empresa que tem sete anos, no Brasil, pouco mais de três anos. Ele tem um propósito de vida de fazer com que mais de um milhão de pessoas tenham uma renda residual de 500 dólares. Ele foi um missionário da igreja, é uma pessoa que tem uma filosofia de vida também, não só de desenvolver grandes negócios, mas também de, por meio dos seus negócios, ajudar milhares de pessoas. A Nui tem um grande propósito também, no Brasil e no mundo. No Brasil é chamado de Nui Kids, na África do Sul também. No Brasil eles possuem um parceiro, chamado Parceiros Pelas Ruas, em São Paulo, onde fazem doação de alimentos, dão apoio a algumas famílias carentes. tem como filosofia educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. E essa é uma filosofia trazida por Pitágoras, uma frase dele. E chama muita atenção da empresa saber, principalmente dos clientes, de ver esse grande movimento que o Darren, por meio do seu presidente, Rodrigo Silva, faz questão de manter acesa. E para finalizar, avisos legais. Nós somos uma empresa autorizada de trading em criptomoedas, porém, nós não somos uma consultoria financeira. Sugerimos que você tenha a sua própria consultoria financeira. Nós fortemente recomendamos que você faça as suas próprias diligências sobre a Nui, que leia atentamente todos os termos e condições de cada contrato. E acreditamos que se assim você o fizer, você verá o que nós vemos. Nós somos uma empresa que... Nós não somos uma empresa que oferece consultoria financeira, mas uma empresa, sim, de vendas diretas, que pode comercializar seus produtos. E eu quero, antes de encerrar, ter a oportunidade de abrir aqui para vocês um site onde mostra a inscrição... Acho que eu abriu errado. Vou só parar aqui. A inscrição da Nui nos Estados Unidos. Agora que eu consigo abrir rapidinho aqui. Vamos lá. Aqui. É uma empresa aberta em 13 de junho de 2017, estado de Utah. Aqui é o endereço da empresa. Vocês podem, inclusive, visitar a sede da empresa. É uma empresa que tem as ATMs, também os caixas eletrônicos, nos Estados Unidos, de criptomoedas para saque e compra. Darion O'Lion é o dono da empresa. Aqui o endereço do agente, o agente que faz todos os trâmites legais. E quando esse link do estado de Utah está no ar, que é o secureyutah.gov.gov.bez, você pode clicar nele, ele está fora do ar aqui, é do próprio estado de Utah. Você pode clicar, digitar Nui social e ver em tempo real a sua licença, que é validada anualmente. Meu nome é Elane Melo. Foi um prazer estar aqui com vocês apresentando sobre a Nui. Vou só abrir mais uma tela aqui para deixar meus contatos. Caso vocês tenham interesse em conhecer mais sobre esse produto, ou vocês podem se dirigir à pessoa que os convidou ou que enviou esse vídeo para vocês. Muito obrigada e até a próxima. e até a próxima. O que é isso?